Fala que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Dezesseis, novecentos e cinquenta e sete, vai com o malzinho, onde que sai do grávio, o Wesley Quaresma passa e dá a clavada com o malzinho, a Berta Júnior está levando o malzinho Alô, Catrita! Galera aí, União dos Palmares! O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show Chega na lispu, outro touro sai voando, que vai se aproximando do primeiro cal Eu me deixo na cela e o meu cavalo sai, chamando a caiota e o coro cai E a galera grita em voz alta, é da cavalo show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai Meu cavalo é show, papai Eu já sou um de uma venda Eu te importo em teu valor Parabéns Marcos Valzinha, agradecendo a Deus, agradecendo a sua família, sua esposa, seus filhos, todos os clientes de WANAS LF Parabéns Marcos Valzinha Luxor Top da Vitória, a Mônica Estrada, o levou 16957, categoria da Mônica Júnior Parabéns Luxor Top da Vitória, a Mônica Estrada, o levou 16957, categoria da Mônica Júnior Luxor Top da Vitória, o levou 16957, categoria da Mônica Júnior